Olá meninas, estou aqui para fazer um super mega convite para vocês. É o nosso evento do ano, é o Seminário da Luz, que acontecerá no dia 2 de setembro, a partir das 15 horas, no Atlantic City. Não fique de fora dessa grande oportunidade de orar pela sua família, de aumentar os seus conhecimentos, de se autoconhecer. Nós teremos a ilustre presença do preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Eu conto com a presença de todas vocês e até lá. Muito obrigada.